Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 30 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Frumêncio. Frumêncio viveu uma história fantástica. Os dados que nos chegaram sobre ele contam a partir de sua adolescência. No tempo do imperador Constantino, no século IV, Frumêncio era um dos discípulos de um filósofo chamado Merópio. Como discípulo, acompanhou seu mestre numa longa viagem à Índia. Quando retornavam, o navio parou no porto de Adulis, que fica no Mar Vermelho. E nesse porto, a vida de Frumêncio tomou um rumo inesperado e foi completamente transformada. No porto de Adulis, a embarcação em que Frumêncio viajava foi cruelmente atacada por piratas da Etiópia. Estes roubaram o navio e assassinaram todos os passageiros e tripulantes. Todos, menos Frumêncio e Edésio, dois amigos adolescentes, discípulos de Merópio. No momento do ataque, eles estavam entretidos lendo e conversando sobre um livro debaixo de uma árvore. Porém, apesar de sobreviverem, eles foram levados como escravos para a Etiópia e entregues ao rei. Esse fato mudou completamente a vida de Frumêncio e Edésio. Chegando à Etiópia, os dois adolescentes foram levados ao rei. Esse conversou com eles e detectou grande sabedoria e firmeza de caráter. Ambos confessaram ser cristãos e isso foi interpretado como virtude pelo rei. Por isso, ordenou que eles ficassem no palácio. Edésio recebeu a função de copeiro e Frumêncio passou a ser um secretário direto do rei. Aos poucos, Frumêncio foi conquistando a confiança de todos na corte, principalmente da rainha. Porém, ainda assim, eram escravos. Quando a rainha ficou viúva, seu filho menor deveria assumir o poder. Como não tinha idade, a rainha assumiu seu lugar como regente. Em seguida, assinou a libertação de Frumêncio e Edésio com uma condição. Que eles só partissem quando completassem a missão de educar o príncipe herdeiro. Ambos assumiram a missão com amor, enxergando nisso a possibilidade de contribuírem para um mundo melhor. Algum tempo depois, Frumêncio e Edésio conseguiram a autorização da rainha para a construção de uma igreja perto do porto da cidade. O objetivo era atender aos mercadores cristãos que passavam ali pela Etiópia. A construção dessa igreja ajudou sobremaneira na difusão da fé cristã entre o povo da Etiópia, porque aquele porto era um porto-chave no país. A maioria dos mercadores passavam por ali. Muito embora essa difusão da fé tenha acontecido de forma lenta e difícil. Mas foi a partir dessa igreja, semeada por São Frumêncio, que a semente da fé cristã começou a germinar no continente africano. Enquanto isso, Frumêncio e Edésio continuavam a formação do futuro rei da Etiópia. Quando Frumêncio e Edésio completaram o tempo da educação e formação do príncipe da Etiópia, a rainha cumpriu sua promessa e os libertou. Edésio decidiu voltar para sua terra natal, que também era de Frumêncio, a cidade de Tiro, perto de Sidônia, na antiga Fenícia, hoje o Líbano. Em Tiro, Edésio se encontrou com São Rufino. Este, na época, era historiador e registrou toda a odisseia que os dois irmãos de fé, Frumêncio e Edésio, enfrentaram. Frumêncio, por sua vez, foi para a cidade de Alexandria, no Egito. Ali, mais uma vez, sua vida tomaria um novo rumo. Frumêncio foi se encontrar com o bispo de Alexandria, Santo Atanásio, para lhe fazer um pedido muito especial, designar um bispo e vários missionários para a evangelização da Etiópia. Santo Atanásio, porém, cheio de sabedoria, indicou São Frumêncio como o primeiro bispo da Etiópia. Frumêncio, sentindo aí o chamado de Deus, respondeu afirmativamente. Santo Atanásio, então, ordenou e consagrou o bispo. Quando voltou com alguns missionários, São Frumêncio encontrou o jovem que tinha sido seu pupilo e empossado como o rei da Etiópia. O jovem nutria grande estima por aquele que tinha sido tão bom e sábio mestre. Sabendo que Frumêncio se tornara bispo, o jovem rei abraçou a fé, converteu-se e pediu o batismo. Em seguida, convidou o povo de seu país a acompanhá-lo na alegria do seguimento de Jesus Cristo. Assim, a fé cristã começou a se enraizar na Etiópia. São Frumêncio começou sua missão auxiliado pelos missionários e pelo testemunho do rei, seu ex-pupilo. Por causa de sua santidade e bondade, São Frumêncio passou a ser chamado pelo povo etíope de Abba Salama, que quer dizer Pai da Paz. Ele dedicou toda a sua vida à evangelização da Etiópia até a sua morte em 380. São Frumêncio passou a ser chamado de apóstolo da Etiópia. São Frumêncio, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.